E aí galera, beleza? Matheus aqui e dessa vez vou trazer uma dica de app para vocês O app em questão é o meu vivo, bom, vamos iniciar aqui No início quando tu entra no aplicativo ele vai pedir o teu número ou o teu e-mail no cadastro vivo O número é mais fácil, todo mundo tem Colocou o número ali vai receber por SMS um código Coloca o código, meu código 1000, 831, pronto Entrando aqui já tem várias coisas importantes Como por exemplo, o resumo, que nem meu plano é vivo controle Aí tem quanto que é o plano, 40 com 50 O saldo de pontos vivo valoriza, se eu quiser trovar por outro celular melhor, né, se bem que não O saldo, quanto que eu tenho? 39,52 A última conta, quanto que era? 38,70 Consumo de dados, dados móveis, 29,72 MB E outras coisas No minha conta, ele diz o saldo de créditos, que nem, né, tem tudo aqui E as últimas contas que foram pagas Promoções, contém pouquinhos Vivo sempre, vivo on Vivo on, tô cadastro No internet, ele só diz os consumos e dados É a mesma, no resumo e na internet eles dizem a mesma coisa Torpedo app gratuito Isso é uma vantagem muito boa Porque tu coloca aqui um número que tu quer mandar uma mensagem, alguma coisa Tu digita a mensagem E tu tem 5 mensagens grátis por dia Então, sabe É uma coisa muito boa Recarga Recargar, abre um Tem recarga de 10, 15, 20, 25, 35, 100, 200, 300 E as vezes eles tem promoções Como promoções de 100, 200, 300 ali Geralmente tem promoções Que acrescentam um pouquinho a mais Ou tu paga um pouquinho a menos e tu recebe mais Voltando aqui Pacotes vivo Pacotes vivo é uma coisa muito Todo mundo que usa internet Acho que pra isso vale a pena Aqui temos diversos pacotes Como por exemplo Pacote de 250 MB 4G Por R$14,90 400 MB Por R$19,90 50 MB 2,99 E 600 MB R$24,90 Além de pacotes de SMS DDD Um monte de coisas E pacote de 3G Por R$11,90 Uma coisa muito legal aqui É que geralmente Quando tu não tá em áreas Onde tem a 4G É o pacote de internet O pacote vivo pré Que nem Eu moro numa área Onde não tem 4G Eu pegaria esse pacote de R$11,90 Só que eu posso me cadastrar No pacote de R$600 MB Quando tu liga pro Asterisco 7000 Não tem como tu fazer isso Por aqui tem Então se eu quiser um pacote de R$600 MB Vou pagar R$24,90 por mês Tenho R$600 MB Posso ativar aqui De boa Além de Tem outras funções Mas nada muito importante Aqui o vivo valoriza Tem no resumo também O vivo valoriza Uma coisa que Pra que nem eu tenho Plano controle Não vale muito a pena Porque Eu ganho pouco Pou a poucos pontos No vivo valoriza Mas o vivo valoriza Ele serve para Abate Às vezes abate bastante O valor de um celular De um coisa Se tu quer trocar Por exemplo Mas É difícil Tem um celular bom Sabe Mas pra quem quiser Trocar um celular Sei lá Tem um celular Mais ou menos Aí quer trocar Por um pouquinho melhor Às vezes tu paga menos Do que em lojas Boas Sabe E essa Essa foi a dica Do meu vivo Beleza Então tá Valeu Falou